Fui convidar pra uma festa na casa da Camilinha Ela também não tinha Red Bull, ela tinha e cerveja Ela tinha Red Bull, tem sobrando Red Bull Tem sobrando Red Bull, tem sobrando todo mundo tá tomando Red Bull Tem sobrando Red Bull, tem sobrando Red Bull Tem sobrando todo mundo tá tomando Vem comigo! Esse é o nosso novo sucesso Brasil, é o seu nascimento e o sucesso Camilinha Fui convidar pra uma festa na casa da Camilinha O funk comia 200 e ela ficou na minha Fui convidar pra uma festa na casa da Camilinha Pedi pra tocar forró, ela disse que não tinha Eu pego dez horas de uísque, ela disse que não tinha Pego dez horas de tequila, ela também não tinha Red Bull Ela tinha Red Bull, ela tinha e cerveja Ela tinha Red Bull, tem sobrando Red Bull Tem sobrando Red Bull, tem sobrando todo mundo tá tomando Tem sobrando Red Bull, tem sobrando Red Bull Tem sobrando todo mundo tá tomando Segura o movimento que seja o João Nascimento As novinhas tão pedindo pra tocar no paredão Toca o João Nascimento, batainha um forrosão A pegada fica um topo porque a banda é suingada Vou acionar o metal novinha, fica preparada Senta, 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 senta e relaxa 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 Meu forró é de primeira, tem pegada e qualidade Contratei esse show lá e vim pra sua cidade As novinhas ficam loucas com a minha pegada Vão dançando e vão sentando pra ficar relaxada As novinhas tão pedindo pra tocar no paredão Toca o João Nascimento, batainha um forrosão A pegada fica um topo porque a banda é suingada Vou acionar o metal novinha, fica preparada Senta, senta, senta e relaxa 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 Meu forró é de primeira, tem pegada e qualidade Contratei esse show lá e vim pra sua cidade As novinhas ficam loucas com a minha pegada Vão dançando e vão sentando pra ficar relaxada Senta, senta, senta e relaxa 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 Senta, senta e relaxa Senta, senta e relaxa Eu já estou vendo a gente sentadinho em uma varanda Os dois bem velhinhos de cabelos brancos E ainda com o passar dos anos A gente se amando com o mesmo desejo Com o mesmo encanto Eu já estou vendo a gente sorrindo De quem duvidou de nós dois aplaudindo Nos elogiando Dizendo que amor assim é tão raro existir E só tem como surgir um de mil anos E mil anos Eu não sou evidente Pra ver futuro Mas no amor da gente Eu tô certo e seguro E quem diz que hoje ele é descartável Vai ficar com o tempo decepcionado Ficar enrugada E ainda mais apaixonados Quem viver verá Quem viver verá A gente vem se amando O tempo passando E ano aposando O nosso amor novo Quem viver verá A gente vem se amando O tempo passando E ano aposando O nosso amor novo Calando a boca do povo Eu já estou vendo a gente sentadinho Em uma varanda Os dois bem velhinhos De cabelos brancos E ainda com o passar dos anos A gente se amando Com o mesmo desejo Com o mesmo encanto Eu já estou vendo a gente sorrindo De quem duvidou De nós dois aplaudindo Nos elogiando Dizendo que amor assim é tão raro existir Só tem como surgir um de mil anos em mil anos Eu não sou evidente A prova é futuro Mas no amor eu tô certo e seguro E quem diz que hoje ele é descartado Vai ficar com o tempo decepcionado De cara enrugada E ainda mais apaixonados Quem viver verá A gente velhinho se amando O tempo passando E ano aposando O nosso amor novo Quem viver verá A gente velhinho se amando O tempo passando E ano aposando O nosso amor novo Calando é a boca do povo Agora eu sou o dono da razão O nosso amor O nosso amor está nas suas mãos Era questão de tempo Pra mim a gente não tem solução Eu não vou dar ouvidos ao meu coração Só ele não tá vendo Quem ama também cansa de correr atrás Só na cama não resolve mais Eu tanto fiz conso do seu tanto Eu tanto toço Você tá tão sem pena Nem pensou na hora Agora beija louco Quem bate também chora Você tá tão sem pena Nem pensou na hora Agora beija louco Quem bate também chora Agora eu sou o dono da razão O nosso amor está nas suas mãos Era questão de tempo Pra mim a gente não tem solução Eu não vou dar ouvidos pra meu coração Só ele não tá vendo Quem amou também cansa de correr atrás Só na cama não resolve mais O meu dano me descansou do seu dano Você pode ser pena Nem pensar na hora Agora beija a lona Quem bate também chora Seu tá tão sem pena Nem pensar na hora Agora beija a lona Quem bate também chora Hoje tem mel Hoje tem mel Todo mundo bebe e depois parte do hotel Hoje tem mel Hoje tem mel Bebe eu e as novinhas e depois parte do hotel Eu tô trabalhando Meu chefe é chato As horas não passam Ai meu Deus O que é que eu faço pra fugir dessa agonia Mulher adrengando Marcando um pão Eu fiz pra beber E eu doidinho pra cair na putaria Bateu a hora Já desliguei o PC Tô indo embora Tô pronto pra beber Hoje eu só parro Quando o dia amanhecer Hoje tem mel Hoje tem mel Todo mundo bebe eu e as novinhas e depois parte do hotel Hoje tem mel Todo mundo bebe e depois parte do hotel Hoje tem mel Bebe eu e as novinhas e depois parte do hotel Eu tô trabalhando, meu chefe é chato, as horas não passando, meu Deus O que é que eu faço pra fugir dessa agonilha mulherada Ligando, marcando pangues pra beber E eu doidinho pra cair na putaria Bateu a hora, já desliguei o PC Tô indo embora, tô pronto pra beber Hoje eu só paro, quando o dia amanhecer Hoje tem mel, hoje tem mel Todo mundo bebo e depois parte o motel Hoje tem mel, hoje tem mel Bebe ouro e as novinhas e depois parte o motel Hoje tem mel, hoje tem mel Todo mundo bebo e depois parte o motel Hoje tem mel, hoje tem mel Bebe ouro e as novinhas e depois parte o motel Música Ser feliz pra mim não custa caro Se você tá do lado eu me sinto tão bem Você sempre me ganha na manha Que mistério você tem Arrumei a mala há mais de uma semana Só falta você me chamar Pra eu fugir com você Mudei meu status, já tô namorando Antes de você me aceitar Já te assumi pro Brasil Uou, uou, uou Porque te amo eu nem sei mais Quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Porque te amo eu nem sei mais Quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Vamos embora que seja jovem assim no Brasil E sigo no movimento Ser feliz pra mim não custa caro Se você tá do lado eu me sinto tão bem Você sempre me ganha na manha Que mistério você tem Arrumei a mala há mais de uma semana Só falta você me chamar Pra eu fugir com você Mudei meu status, já tô namorando Antes de você me aceitar Já te assumi pro Brasil Uou, uou, uou Porque te amo eu nem sei mais Quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Porque te amo eu nem sei mais Quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês É Gil vai nascimento E segura o movimento Cabaré do vaqueiro Cabaré do vaqueiro Mulhas são selecionadas E o bolso cheio de dinheiro Cabaré do vaqueiro Cabaré do vaqueiro Até meu cavalo Entra, desce o uísque E desce o gelo Cabaré do vaqueiro Cabaré do vaqueiro Mulhas são selecionadas E o bolso cheio de dinheiro Cabaré do vaqueiro Cabaré do vaqueiro Até meu cavalo Entra, desce o uísque E desce o gelo Segura o movimento É Gil vai nascimento E vem comigo Cabaré do vaqueiro Cabaré do vaqueiro Mulhas são selecionadas E o bolso cheio de dinheiro Cabaré do vaqueiro Cabaré do vaqueiro Até meu cavalo Entra, desce o uísque E desce o gelo Cabaré do vaqueiro Cabaré do vaqueiro Mulhas são selecionadas E o bolso cheio de dinheiro Cabaré do vaqueiro Cabaré do vaqueiro Até meu cavalo Entra, desce o uísque E desce o gelo Cabaré do vaqueiro Só quem não paga é mulher E a cachaça derramando Pra gente lavar os pés Se for feia que não entra Tem que ser selecionada E trazer uma revista Com sua foto na capa, cabaré do vaqueiro, cabaré do vaqueiro Mulheres são selecionadas e o bolso cheio de dinheiro Cabaré do vaqueiro, cabaré do vaqueiro Até meu cavalo, entra, desce o uísque e desce gelo Vem comigo, segura o bar primeiro Cabaré do vaqueiro, cabaré do vaqueiro Mulheres são selecionadas e o bolso cheio de dinheiro Cabaré do vaqueiro, cabaré do vaqueiro Até meu cavalo, entra, desce o uísque e desce gelo Cabaré do vaqueiro, cabaré do vaqueiro Mulheres são selecionadas e o bolso cheio de dinheiro Cabaré do vaqueiro, cabaré do vaqueiro Até meu cavalo, entra, desce o uísque e desce gelo No cabaré do vaqueiro, só quem não paga é mulher E a caixa está derramando pra gente lavar os pés Se for feia que não entra, tem que ser selecionada E trazer uma revista com sua foto na capa Cabaré do vaqueiro, cabaré do vaqueiro Mulheres são selecionadas e o bolso cheio de dinheiro Cabaré do vaqueiro, cabaré do vaqueiro Até meu cavalo, entra, desce o uísque e desce gelo Cabaré do vaqueiro, cabaré do vaqueiro Mulheres são selecionadas e o bolso cheio de dinheiro Cabaré do vaqueiro, cabaré do vaqueiro Até meu cavalo, entra, desce o uísque e desce gelo Música Me casei, fui dedicado, carinhoso e fiel Mas já estou separado e o limite é o céu Minha ex só me ligando e dizendo Volta pra casa, desculpe mulher não volto Escolhi a vaquejada Quero paz, você só briga e nunca quis aceitar Minha vida de vaqueiro tá em primeiro lugar Foi, fica com amor, sou cão, fico com o caminhão Vão me achar, vida é vaque, só quero meu alazão Vou dividir o resto, fique com a casa de praia Que eu vou ficar na fazenda cercado de namorado Foi, fica com amor, sou cão, fico com o caminhão Foi, vem me achar, vida é vaque, só quero meu alazão Vão me achar, vida é vaque, só quero meu alazão Me casei, fui dedicado, carinhoso e fiel Mas já estou separado e o limite é o céu Minha ex só me ligando e dizendo Volta pra casa, desculpe mulher, não volto Escolhi a vaquejada, quero paz Você só briga e nunca quis aceitar Minha vida de vaqueiro tá em primeiro lugar Vem comigo Oi, fica com a mansão que eu fico com o caminhão Tomecha a vida de vaque, só quero meu alazão Vamos dividir o resto, fique com a casa de praia Que eu vou ficar na fazenda, cerca do de namorado Oi, fica com a mansão que eu fico com o caminhão Tomecha a vida de vaque, só quero meu alazão Vamos dividir o resto, fique com a casa de praia Que eu vou ficar na fazenda, só pegando a mulherada Oi, fica com a mansão que eu fico com o caminhão Tomecha a vida de vaque, só quero meu alazão Vamos dividir o resto, fique com a casa de praia Que eu vou ficar na fazenda cercando de namorada Essa é mais uma produção com um selo de qualidade Play Studio Produtor, porque qualidade tem que ter esta marca É de nascimento do rozeiro de vocês Você foi alguém que eu conheci no passado Que inesperadamente hoje se pensou O que aconteceu hoje faz parte do passado O meu coração não tem permissão de lembrar Você não sabe o que quer Nem dá valor ao que tem Tá sem ninguém Ainda bem que eu te esqueci pra valer Tá sem ninguém Ainda bem que eu te esqueci pra valer Só tive duas alegrias com você No dia que eu te vi E quando consegui te esquecer Só tive duas alegrias com você No dia que eu te vi E quando conseguir te esquecer Te quero bem, te quero sim Te quero bem longe de mim Te quero bem longe de mim Te quero bem, te quero sim Te quero bem longe de mim Te quero bem, te quero sim Te quero bem longe de mim Que quero bem longe de mim Bem longe de mim Te quero bem longe de mim Você foi alguém que eu conheci no passado Inesperadamente Inesperadamente anjo e sem pensar O que aconteceu hoje faz parte do passado O meu coração não tem permissão de lembrar Você não sabe o que tem Você não sabe o que quer Nem dá valor ao que tem Tá sem ninguém Ainda bem que eu te esqueci pra valer Tá sem ninguém Ainda bem que eu te esqueci pra valer Só tive duas alegrias com você No dia que eu te vi E quando conseguir te esquecer Te quero bem, te quero sim Te quero bem longe de mim Te quero bem, te quero sim Te quero bem longe de mim Se deu saudade, aprova o sinal de que valeu a pena Mais uma vez e repete a cena Nós dois na sua cama e a gente se engorda e resolve pular E aí, como você tá? Tá conseguindo dormir sem mim Sei que tá cedo pra te ligar Confesso que eu não consegui dormir É que a saudade bateu no meu peito e eu não vou mentir Qualquer um forte, um amor forte pra sua sorte eu não sei fingir Deixa eu te falar, mas tu me incomoda Sei que você gosta de dormir até mais tarde Até tentar te esquecer, mas tentar É o jeito mais justo te lembrar Se deu saudade, aprova o sinal de que valeu a pena Mais uma vez e repete a cena Nós dois na sua cama e a gente se engorda e resolve pular Vem comigo Brasil É o jogo do nosso irmão É o jogo do nosso irmão e segura o movimento Deixa eu te falar, mas tu me incomoda Sei que você gosta de dormir até mais tarde Até tentar te esquecer, mas tentar É o jeito mais justo te lembrar Se deu saudade, aprova o sinal de que valeu a pena Mais uma vez e repete a cena Nós dois na sua cama e a gente se engorda e resolve pular Se deu saudade, aprova o sinal de que valeu a pena Mais uma vez e repete a cena Nós dois na sua cama e a gente se engorda e resolve pular Se deu saudade, aprova o sinal de que valeu a pena Mais uma vez e repete a cena Nós dois da sua cama e a gente se envolve, resolve por lá E aí, como você tá, conseguindo dormir sem mim? Eu sabia que ia cansar, sua hora chegou, eu falei rio Nem fez um mês que me traiu, que me ligou e eu te perdoei Não adianta ficar me ligando, me mandando mensagem, corando rio Eu te falei, tomei dor e rio, a dor sumiu Invertei uma dança, pra você entender legal Cansei de dizer não, agora eu te dou tchau Tchau, 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 tchau Eu juro, passado nunca foi melhor do que o futuro Tchau, 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 tchau Eu sabia que ia cansar, sua hora chegou, eu falei rio Nem fez um mês que me traiu, que me iludiu e eu te perdoei Não adianta ficar me ligando, me mandando mensagem, corando rio Eu te falei, tomei dor e rio, a dor sumiu Invertei uma dança, pra você entender legal Cansei de dizer não, agora eu te dou tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Música Música Ô novinha eu quero te ver contente Não abandona o bonde da gente Dançando com a rola novinha do temporal Vem curtir meu som, vem dançar legal Vem curtir meu som, vem dançar legal Vem curtir meu som, vem dançar legal Vai descendo e vai subindo, vai dançando legal Vai descendo e vai subindo, vai dançando legal Vai descendo e vai subindo, vai dançando legal Pega o telefone, desbloqueia a tela Vai no seu contato e procura o número dela Pra ligar pra ela, pra ligar pra ela Hoje me deu vontade de escutar a vozinha dela Ô novinha eu quero te ver contente Não abandona o bonde da gente Dançando com a rola novinha do temporal Vem curtir meu som, vem dançar legal Vem curtir meu som, vem dançar legal Vem curtir meu som, vem dançar legal Vai descendo e vai subindo, vai dançando legal Vai descendo e vai subindo, vai dançando legal Eu pego o telefone, desbloqueia a tela Vai no seu contato e procura o número dela Pra ligar pra ela, pra ligar pra ela Hoje me deu vontade de escutar a vozinha dela Ô novinha eu quero te ver contente Não abandona o bonde da gente Dançando com a rola novinha do temporal Vem curtir meu som, vem dançar legal Vem curtir meu som, vem dançar legal Vem curtir meu som, vem dançar legal Vai descendo e vai subindo, vai dançando legal Vai descendo e vai subindo, vai dançando legal Vai descendo e vai subindo, vai dançando legal Ela pensou que ia me enganar Carinha de santa, arrecatada e dolar Mas se deu mal, comigo não rolou Da escola que ela veio, eu fui professor Se tu quer dinheiro, vai trabalhar Eu não sou teu pai, não vou te bancar Amanheceu, pode ir embora Já tenho Uber te esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir Se der saudade, eu ligo pra ti Amanheceu, pode ir embora Já tenho Uber te esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir Se der saudade, eu ligo pra ti Ela pensou que ia me enganar Carinha de santa, arrecatada e dolar Mas se deu mal, comigo não rolou Comigo não rolou Da escola que ela veio, eu fui professor Se tu quer dinheiro, não vai trabalhar Eu não sou teu pai, não vou te bancar Amanheceu, pode ir embora Já tenho Uber te esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir Se der saudade, eu ligo pra ti Amanheceu, pode ir embora Já tenho Uber te esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir Se der saudade, eu ligo pra ti Amanheceu, pode ir embora Já tenho Uber te esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir Se der saudade, eu venho pra ti Eu sou vaqueiro boy, eu sou vaqueiro boy Eu sou vaqueiro boy, não fica boi em pé Eu sou vaqueiro boy, eu sou vaqueiro boy Só gasto meu dinheiro com cavalo e com mulher Seja o João Nascimento da patrão E o vaqueiro boy Falou Cícero Ferraz em Corrônio da Maranhão Um abraço do cantor João Nascimento Eu sou vaqueiro das catas, topo qualquer parada Eu não sei o que é ressoca, onde tem raquejada eu vou, eu vou Eu sou vaqueiro das catas, topo qualquer parada Eu não sei o que é ressoca, onde tem raquejada eu vou, eu vou Maredão já tá topo, a galera tá dançando, o sol já vem raiando Maredão já tá topo, a galera tá dançando, o sol já vem raiando Onde tem sertanejo, tem cachaça e tem forró Eu chego desfilando em meu cavalo xandó Onde tem sertanejo, tem cachaça e tem forró Eu chego desfilando em meu cavalo xandó Eu sou vaqueiro boy, eu sou vaqueiro boy Eu sou vaqueiro boy, eu sou vaqueiro boy E não fica boi em pé Eu sou vaqueiro boy, eu sou vaqueiro boy Só gasto bem dinheiro com cavalo e com mulher Eu sou vaqueiro boy, eu sou vaqueiro boy Eu sou vaqueiro boy, eu não fico boi em pé Eu sou vaqueiro boy, eu sou vaqueiro boy Só gasto bem dinheiro com cavalo e com mulher Sai da frente o forronzeiro, Giovana, se vê que é igual seu doiguinho Vem comigo Eu sou o vaqueiro das gatas, topo qualquer parada Eu não sei o que é ressoca Onde tem vaqueiro, eu vou, eu vou O paredão já tá tocando, a galera tá dançando O sol já vem raiando O paredão já tá tocando, a galera tá dançando O sol já vem raiando Onde tem sertanejo, tem cachaça e tem forró Eu chego desfilando em meu cavalo chão Onde tem sertanejo, tem cachaça e tem forró Eu chego desfilando em meu cavalo chão Eu sou vaqueiro boy, eu sou vaqueiro boy Eu sou vaqueiro boy e não fica boi em pé Eu sou vaqueiro boy, eu sou vaqueiro boy Só gasto bem dinheiro com cavalo e com mulher Eu sou vaqueiro boy, eu sou vaqueiro boy Eu sou vaqueiro boy e não fica boi em pé Eu sou vaqueiro boy, eu sou vaqueiro boy Só gasto bem dinheiro com cavalo e com mulher Eu sou vaqueiro boy É de uma nascimento com o roseiro de vocês Todo mundo diz o que os olhos não tem, tá tranquilo, tá de boa, o coração não sente Então me diz porque que eu tô aqui no bar, bebendo e chorando, ciúme e matando Eu tô me acabando, pensando na gente Se ainda ontem a gente fez amor, sentava tudo bem e você me deixou De pés e mãos a cada estou, porque foi embora Me diz o que eu vou fazer agora Vou morar no bar, beber pra curar A toda saudade que dá, volta vem me cuidar Que eu tô sofrendo, morrendo, querendo, não tá me escutando Eu tô te chamando, gritando o seu nome, ainda tô aqui, volta logo pra mim Vou morar no bar, beber pra curar A toda saudade que dá, volta vem me cuidar Que eu tô sofrendo, morrendo, querendo, não tá me escutando Eu tô te chamando, gritando o seu nome, ainda tô aqui, volta logo pra mim Todo mundo diz o que os olhos não vê Tá tranquilo, tá de boa, o coração não sente Então me diz pra que eu tô aqui no bar, bebendo e chorando Ciúme e matando, eu tô me acabando, pensando na gente Se ainda ontem a gente fez amor, sentava tudo bem e você me deixou De pés e mãos a cada estou, porque foi embora Me diz o que eu tô sofrendo, bebendo e chorando Vou morar no bar, beber pra curar A toda saudade que dá, volta vem me cuidar Que eu tô sofrendo, morrendo, querendo, não tá me escutando Eu tô te chamando, gritando o seu nome, ainda tô aqui, volta logo pra mim Vou morar no bar, beber pra curar A toda saudade que dá, volta vem me cuidar Que eu tô sofrendo, morrendo, querendo, não tá me escutando Eu tô te chamando, gritando o seu nome, ainda tô aqui, volta logo pra mim Quem falou? Que querer não é poder Eu te quero e você pode fazer de mim o que quiser E quem falou que dois corpos não ocupam o mesmo espaço Nunca viu nem de perto o nosso abraço Quer saber que se dane esse povo todo Nosso amor não precisa de plateia Do nosso jeito torto, fica tudo certo O povo curioso, deixa a gente quieto Fazer o que? Se até as nossas brigas são perfeitas O que a gente sente tá acima de qualquer suspeita Se a gente tá bem, não deve pra ninguém Deixa nós, respeita Se até as nossas brigas são perfeitas O que a gente sente tá acima de qualquer suspeita Se a gente tá bem, não deve pra ninguém Deixa nós, respeita Segura o movimento que a gente vai nascimento Quer saber que se dane esse povo todo Nosso amor não precisa de plateia Do nosso jeito torto, fica tudo certo O povo curioso, deixa a gente quieto Fazer o que? Se até as nossas brigas são perfeitas O que a gente sente tá acima de qualquer suspeito Se a gente tá bem, não deve pra ninguém Deixa nós, despeita Você tem as nossas brigas superfeitas O que a gente sente tá acima de qualquer suspeito Se a gente tá bem, não deve pra ninguém Deixa nós, despeita É Gimba Nascimento Segura o movimento que seja um relacimento Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana E quando a gente briga, a Ibeca não se ama Então esquece isso e vem com tudo pra minha cama Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana E quando a gente briga, a Ibeca não se ama Então esquece isso e vem com tudo pra minha cama Por isso que me ama, amor Sou esse cara que você está vendo Sou problemático e um pouco cimento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso que me ama, amor Sou esse cara que você está vendo Sou problemático e um pouco cimento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso que me ama Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana E quando a gente briga, a Ibeca não se ama Então esquece isso e vem com tudo pra minha cama Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana E quando a gente briga, a Ibeca não se ama E quando a gente briga, a Ibeca não se ama Então esquece isso e vem com tudo pra minha cama Por isso que me ama, amor Sou esse cara que você está vendo Sou problemático e um pouco cimento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso que me ama, amor Sou esse cara que você está vendo Sou problemático e um pouco cimento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso que me ama, amor Segura o movimento Que você é foda na cima Vou sair pra beber, hoje eu não tô legal Bateria acabando, adeus vida social Se quiser me encontrar, tô no mesmo barzinho da avenida principal Sentado na mesa sozinho esperando A saudade sai do meu peito Ou alguém vem puxar a cadeira pra me consolar Mas tá demorando, eu já tô na sétima dose Pedindo oitava sem gelo Pra ver se arranca o preço de você e de mim E a partir de você que sobra Vai me acompanhar Eu vou deixar um pouco em cada mesa que eu sentar Cada dose que eu tomar Cada boca que eu beijar Pode demorar mais E a partir de você que sobra Vai me acompanhar Eu vou deixar um pouco em cada mesa que eu sentar Cada dose que eu tomar Cada boca que eu beijar Pode demorar mais Mas ainda deixo de te amar Vou sair pra beber, hoje eu não tô legal Bateria acabando, adeus vida social Se quiser me encontrar, tô no mesmo barzinho da avenida principal Sentado na mesa sozinho esperando A saudade sai do meu peito Ou alguém vem puxar a cadeira pra me consolar Mas tá demorando, eu já tô na sétima dose Pedindo oitava sem gelo Pra ver se arranca o preço de você e de mim E a partir de você que sobra Vai me acompanhar Eu vou deixar um pouco em cada mesa que eu sentar Cada dose que eu tomar Cada boca que eu beijar Pode demorar mais E a partir de você que sobra Vai me acompanhar Eu vou deixar um pouco em cada mesa que eu sentar Cada dose que eu tomar Cada boca que eu beijar Pode demorar mais Mas ainda deixo de te amar Música Do que adianta brigar se a gente não se entende Eu te explico mas você não compreende Não me olha assim, não toca em mim O nosso amor acabou e é para sempre Meu coração não é tapete pra você pisar Deitar e enrolar Minha decisão já foi tomada e eu não volto atrás Vou deixando calhar E a sua liberdade pode aproveitar Então vai segurar na mão de outra pessoa Se der vontade, beijar na boca, tirar a roupa Eu não volto atrás, não volto mais Vai, não perdi seu tempo, segui teu caminho E daqui pra frente, ouvindo sozinho Nessa relação, eu já perdi demais Então vai Do que adianta brigar se a gente não se entende Eu te explico mas você não compreende Não me olha assim, não toca em mim O nosso amor acabou e é para sempre Meu coração não é tapete pra você pisar Deitar e enrolar Minha decisão já foi tomada e eu não vou mudar Vou deixando pra lá Aí a sua liberdade pode aproveitar Então vai segurar na mão de outra pessoa Se der vontade, beijar na boca, tirar a sua roupa Eu não volto atrás, não volto atrás Vai, não perdi seu tempo, segui teu caminho E daqui pra frente, ouvindo sozinho Nessa relação, eu já perdi demais Então vai segurar na mão de outra pessoa Então vai segurar na mão de outra pessoa Se der vontade, beijar na boca, tirar a sua roupa Eu não volto atrás, não volto atrás Vai, não perdi seu tempo, segui teu caminho E daqui pra frente, ouvindo sozinho Nessa relação, eu já perdi demais Hoje o Renascimento Brasil Querendo saber quem é o pai desse menino Tão alegrezinho, mas não sei quem é o pai Sucesso e assine o nosso CD Forró do interior, seu doidinho Quem é o pai desse menino Quem é o pai, quem é o pai Quem é o pai, quem é o pai desse menino Será que é o Pedro, Francisco, Raimundo Alfredo, Pelinário, André ou Raimundinho Será que é o Batista, Matheus ou Rafael Guilherme, Gabriel, Gustavo ou Arcozinho Quem é o pai, quem é o pai Quem é o pai, quem é o pai desse menino Quem é o pai, quem é o pai Quem é o pai, quem é o pai desse menino Será que o Daniel, o Atom, o Tiago Marcelo, o Fernandes, o Pedro, o Leonardo Será que é o Joaquim, o Diego, o Clementino É o Lucas, é o Gesso, pai desse menino Tá bom, tá bom, não quero saber quem é o pai desse menino Eu acho que eu já sei É o Tiquim, Tiquim de um Tiquim de outro Tiquim de outro Sucesso do CD Forró do interior Juva nascimento, sucesso nosso Quem é o pai, quem é o pai Quem é o pai, quem é o pai desse menino Quem é o pai, quem é o pai Quem é o pai, quem é o pai desse menino Quem é o pai, quem é o pai Quem é o pai, quem é o pai desse menino Quem é o pai, quem é o pai Quem é o pai, quem é o pai desse menino Será que é o Douglas, o Renan ou o Adriano Isago, o Vicente, o Renato, o Luciano Será que é o Jojo, o Roberto, o Miguel Tomás, o Eduardo, o Fabrício O Cristiano Quem é o pai, quem é o pai Quem é o pai, quem é o pai desse menino Quem é o pai, quem é o pai Quem é o pai, quem é o pai desse menino É lã, cabe, topo e não sabe de quem é Todo mundo quer saber quem é o pai desse menino Foi feito um DNA Então tá cativo e continua sem o pai O meninozinho Tá difícil saber quem é o pai É, mas eu já sei quem é o pai do bichinho Você quer saber? Eu vou lhe dizer O pai é quem cria bestado É, mas eu já sei o pai do bichinho É, mas eu já sei o pai É, asmalige o pai do bichinho É, mas eu já sei o pai particular De sua boca, sou a dessa missão em forma de pessoa Alguém que você nunca imaginou amar Pra você, sou simplesmente um atraso em sua vida O caminhão sem volta, um beco sem saída Alguém que você nunca sonhou encontrar Mas não vê que eu te amo, assim do meu jeito Insiste em enxergar só os meus defeitos Não vê o que eu aguento, só pra ficar com você Eu juntei todas as palavras, eu fiz uma lista Pilantra, safado, conta de egoísta É isso que eu escuto de você Se clara o pavimento, que esse é o meu nascimento Pra você, sou a palavra mais suja de sua boca Sou a dessa missão em forma de pessoa Alguém que você nunca imaginou amar Pra você, sou simplesmente um atraso em sua vida Um caminhão sem volta, um beco sem saída Alguém que você nunca sonhou encontrar Mas não vê que eu te amo, assim do meu jeito Insiste em enxergar só os meus defeitos Não vê o que eu aguento, só pra ficar com você Eu juntei todas as palavras, eu fiz uma lista Pilantra, safado, covarde, egoísta É isso que eu escuto de você Mas não vê que eu te amo, assim do meu jeito Insiste em enxergar só os meus defeitos Não vê o que eu aguento, só pra ficar com você Eu juntei todas as palavras, eu fiz uma lista Pilantra, safado, conta de egoísta É isso que eu escuto de você É isso que eu escuto de você Eu jivo o nascimento e seguro o movimento Vem comigo! Pra o animal, a festa de forró Só precisa de cachorra De mulher bonita Paredão ligado, com sonsão topado Os vizinhos estressados Chamando a polícia, chama a polícia Pra baixar o som, chama a polícia Pra baixar o som, chama a polícia Pra baixar o som, os pisos que me perdoem Mas o forró aqui tá bom Tu chamou a polícia, pra baixar meu som Tu chamou a polícia, pra baixar meu som A polícia chegou e aumentou e desmatou Caíram no forró tomando uísque com gelo Eu jivo o nascimento e desmatou e desmatou Eu jivo o nascimento e seguro o movimento A polícia, pra baixar o som, os vizinhos que me perdoem É Gilberto Nascimento Brasil, o forrozeiro de vocês Por causa dos apisapia perdi minha mulher Perdi minha mulher, perdi minha mulher Por causa dos apisapia perdi o carro, estou a pé Estou a pé, estou a pé Por causa dos apisapia perdi minha mulher Perdi minha mulher, perdi minha mulher Por causa dos apisapia perdi o carro, estou a pé Estou a pé, estou a pé No zapisapia procurava aventura Uma mulher sem frescura pra me satisfazer Encontrar um novo amor Minha mulher descobriu, puta que pariu O pau quebrou por causa dos apisapia perdi minha mulher Perdi minha mulher, perdi minha mulher Por causa dos apisapia perdi o carro, estou a pé Estou a pé, estou a pé Por causa dos apisapia perdi minha mulher Perdi minha mulher, perdi minha mulher Por causa dos apisapia perdi o carro, estou a pé Estou a pé, estou a pé É mais uma linda canção de Gilmar, Nascimento e Fernando Maran Simbora meu povo Por causa do zap zap eu perdi minha mulher Perdi minha mulher, perdi minha mulher Por causa do zap zap pode ir o carro, estou a pé Estou a pé, estou a pé Por causa do zap zap eu perdi minha mulher Perdi minha mulher, perdi minha mulher Por causa do zap zap pode ir o carro, estou a pé Estou a pé, estou a pé No zap zap eu procurava a aventura Uma mulher sem frescura pra me satisfazer Encontrei um novo amor Minha mulher descobriu, puta que pariu O pau quebrou, bora, causa do zap zap Eu perdi minha mulher, perdi minha mulher Bora, causa do zap zap Eu perdi o carro, estou a pé Estou a pé, estou a pé Bora, causa do zap zap Eu perdi minha mulher, perdi minha mulher Bora, causa do zap zap Eu perdi o carro, estou a pé Estou a pé, estou a pé Vamos agora Brasil É o estouro É no golfe da putaria, é no golfe da putaria Que eu pego as periguetes, só volto no outro dia É no golfe da putaria, é no golfe da putaria Que eu saio sexta-feira, só volto no outro dia Uh, segura esse meu carro no Brasil É o bom nascimento, forrozeiro de vocês Uh, chegou o final de semana Eu saio pra curtir Enche o golfe de lugar E vou me divertir Aonde eu chego já começa o comentário Chegou o pegador com sua gata do lado O meu golfe é puteiro, ele é desmantelado Não pode ver mulher que ele buzina disparado Liga logo o sozão e começa o desmantelo Que a som traz logo isso e um saco de gelo Que hoje eu vou beber Eu vou me embriagar Se a mulher botar boneco pra casa não vou voltar Que hoje eu vou beber Eu vou me embriagar Se a mulher botar boneco Pra casa não vou voltar É no golfe da putaria, é no golfe da putaria Que eu pego as periguetes, só volto no outro dia É no golfe da putaria, é no golfe da putaria Que eu saio sexta-feira, só volto no outro dia É no golfe da putaria, é no golfe da putaria Que eu pego as periguetes, só volto no outro dia É no golfe da putaria, é no golfe da putaria Eu saio sexta-feira, só volto no outro dia É a sua senso, nosso patrão Proposição de Juana, seu mergulho do Maranhão Chegou o final de semana Eu saio pra curtir Encho o golfe de mulher E vou me divertir Aonde eu chego já começa o comentário Chegou o pegador com sua gata do lado O meu golfe é puteiro, ele é desmantelado Não pode ver mulher que nem cozinha disparado Liga logo o sonzão e começa o desmantelo Que a som traz logo o isque e um saco de gelo Que hoje eu vou beber Eu vou me embriagar se a mulher botar boneco pra casa não vou voltar Que hoje eu vou beber Eu vou me embriagar se a mulher botar boneco pra casa não vou voltar É no golfe da putaria, é no golfe da putaria Que eu pego as periguetes, só volto no outro dia É no golfe da putaria, é no golfe da putaria Que eu saio sexta-feira, só volto no outro dia É no golfe da putaria, é no golfe da putaria Que eu pego as periguetes, só volto no outro dia É no golfe da putaria, é no golfe da putaria Que eu saio sexta-feira, só volto no outro dia Uh, uh, uh